este webinar, já coloquei a gravar, tem a palavra, João. Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a esta última sessão e uma sessão extra deste ciclo de webinars Património Cultural na Web. Agradecer ao Arquivo.pt em particular o facto de se ter disponibilizado para realizar mais esta sessão para acolher todos aqueles que na outra segunda-feira, por motivos técnicos, não puderam assistir à sessão. E de facto, e aqui também quase em jeito de balanço, aquilo que fomos partilhando ao longo deste ciclo é fundamental para a ação que vamos desenvolvendo nos museus, em particular nos museus da rede, porque como foi referido ao longo de todo este ciclo, os museus de também são espaços de memória e cada vez mais nós utilizamos o meio digital e a internet para trabalhar, para comunicar e podermos assegurar o registro para a memória futura daquilo que fazemos é fundamental. e isto também passa por uma das funções que podemos exercer nos museus. Uma vez mais, dizer também em nome da doutora Cristina Pacheco que não pode estar presente por motivos de agenda, como devem calcular. A agenda é prestada para todos e ela está com duas reuniões no Palácio a decorrer esta tarde, mas em nome dela agradecer a disponibilidade, quer do arquivo, quer de todos os participantes e sobretudo a solidariedade que recebemos para superar as questões técnicas e portanto estamos todos muito felizes por estarmos aqui novamente reunidos nesta última sessão. Muito obrigado e votos de bom trabalho a todos. Um pouco, criar aqui um... Isso, assim está bem. Partilhar o ecrã que há de ser este. Peço só para confirmarem, por favor, que estão a ver este ecrã, ciclo de webinares, património. Sim, estamos a ver. Obrigado. Então, sendo assim, darei início a esta apresentação procurando ser a voz do orador que acostumava a fazer esta apresentação, que era o gestor do arquivo, o engenheiro Daniel Gomes, que apesar das questões de saúde tem estado sempre presente, e também uma palavra de agradecimento, tem estado sempre presente na medida dos possíveis nos nossos webinares. Quero agradecer também à doutora Cristina Pacheco e ao João por terem acompanhado e dado este excelente apoio e esta motivação e por terem feito o aponte e proposto esta partilha de conhecimento para a rede portuguesa dos museus, que nós queremos ter como nossos aliados e como nossa comunidade que nos dá feedback, e é isso que tentaremos fazer ao apresentar estes conteúdos e ao motivar para olharem para a presença online dos museus e para contarem com o arquivo nesse aspecto. Então, vamos dar início, o tema de hoje é o arquivo .pt e a preservação da memória digital. No fundo é conhecermos um pouco o arquivo .pt e sabermos como é que esta estrutura pode ajudar as vossas organizações nesta tarefa que é preservar a memória digital, que no fundo o que é a memória digital é a presença neste caso de conteúdos web que ao longo do tempo fizeram a vossa história e que de facto já são memória. portanto, o objetivo é, no final deste ciclo, também desta apresentação, estarmos mais à vontade para utilizar o arquivo .pt para o explorar, saber como funciona e sobretudo aptos ou mais atentos para detectar casos de uso que possam valorizar a vossa memória institucional . Coloco aqui esta agenda que é um pouco longa, claro, eu vou começar pela motivação por que preservar a web, por que há tanta atividade, por que agora dedicarmos tempo e recursos à preservação de algo tão dinâmico, difícil de conter, difícil de apanhar. e terminarei esta minha agenda, com todos estes casos que aí podem ver, com um olhar especial para a presença dos museus na web. Esta apresentação genérica do arquivo é feita para comunidades diversas e a dos museus é uma dessas comunidades específica que têm uma presença web muito forte. e vamos destacar nesta apresentação que demos atenção a esta presença e que são muito importantes também para nós. Porque preservar a web, no fundo, seria o que é que eu diria a alguém se quisesse convencer que a web é importante para ser, de facto, preservada como preservamos outros artefactos e outros conteúdos para a memória institucional. e então costumamos usar nas nossas apresentações algumas referências que podem ajudar-nos a sustentar esta ideia que para nós é evidente, mas que por vezes passa despercebida à maior parte dos cidadãos. esta é uma imagem do jornal Gazeta de Lisboa, que foi o primeiro jornal impresso português, criado em 1715, e que teve uma curta vida, depois foi extinto, em 1762. é um artefacto em papel e deste exemplar nós temos uma versão digitalizada na Biblioteca Nacional Digital, e através desta representação do objeto nós temos acesso à informação escrita que está ali, mas como sabemos, a informação que um objeto tem não é apenas numa vertente, neste caso, as palavras impressas, é muito mais que isso, o próprio objeto tem informação, tem a formação do papel, da marca d'água, tem a formação do uso que este objeto teve ao longo do tempo. Portanto, esta é um pequeno contributo, esta imagem digital que a Biblioteca Nacional divulga, é uma forma de fazer chegar parte dessa informação a todos nós, sabendo que um conhecimento completo do objeto é sempre muito difícil, e desde já chamará atenção para que na preservação há sempre uma perda de informação, há sempre uma fragmentação da informação ao longo do tempo, também na preservação da web e está algo a ter em conta. Bem, mas aqui o que interessa é que este livro, já com mais de 300 anos, chegou até a nós, mesmo que parcialmente através de uma imagem digital, já que não temos acesso a mexer-lhe fisicamente, não é? De qualquer maneira chegou-nos e nós conseguimos lê-lo. Então, usando esta imagem, vamos fazer um contraste, e é por contraste que queremos valorizar a preservação da web com este outro artefacto, que é o Diário Digital, o primeiro site português deste género, que produzia informação diretamente no formato digital, sem passar por papel. criado em 1999, e o contraste é este, que em 2017, em menos de 20 anos, ou em pouco, em cerca de 20 anos, ficou offline. e, portanto, é que este é um bom argumento para preservarmos estes artefactos que, de outra maneira, nós chegámos lá. Se colocarem o vosso browser diariodigital.pt, não vão encontrar nada. Vão encontrar um link que redireciona para o sapo.pt, que é uma empresa do grupo Autis, mas não vão encontrar estas páginas. portanto, é necessário, de facto, alguma estrutura que preserve estes conteúdos. É a experiência que todos nós temos, coisas como esta do Diário Digital, publicamos e, com muita facilidade, é nos dar um erro 404. Desculpe, às vezes com uma expressão que procura compensar-nos ou desculpar-se, porque não temos o recurso. E este é o valor desta experiência que nós temos. 80% das páginas que nós publicamos na web, passado um ano, estão diferentes, há conteúdos que já não estão lá e muitas quebram mesmo o link e nós não voltamos a encontrar os conteúdos. Este número dá que pensar porque 80% é uma grande parte dos conteúdos publicados e mostra a fragilidade que os conteúdos têm. E assim, usado esta metáfora, vêem que tal como há estruturas para preservar artefactos em papel, livros para as bibliotecas, ou então no contexto dos museus, outros objetos que contam a nossa história, também é preciso para os sítios web haver uma estrutura específica própria para guardar os artefactos digitais, os objetos digitais. E já vimos nos webinars anteriores que até podemos considerar o arquivo .pt como uma estrutura também da área dos museus. Também como uma estrutura museológica, mas para objetos digitais. Bem, para provar que a preservação é importante, não basta estes contrastes, basta, é preciso sobretudo por em prática e demonstrar que fazemos algo pela preservação digital. Cá está a página do diário digital, que já não está online, disponível no arquivo .pt, numa versão bastante antiga do ano 2000, com informação interessante de diverso caráter. Por exemplo, ali, o diário digital já está na Associação Portuguesa de Imprensa. Estão a ver? Um diário digital que já se assume como imprensa, algo que hoje é banal, é habitual. para os jornais terem uma forte presença na web e desenvolverem grande parte da sua atividade editorial para o online. Naquela altura ser ainda uma novidade ou então os telemóveis para presentes de Natal. tem ali também letras mais pequenas e eleições presidenciais com os concorrentes, com os candidatos Sampaio, Freitas do Amaral e outras informações. Isto para vos dar um lance rápido do tipo de informação que um simples objeto digital, uma simples página preservada, pode trazermos. Daí que o arquivo seja esta estrutura com que todos podem contar. Vou apresentar-vos agora o arquivo. No fundo, resumindo, dizendo que o arquivo é de todos nós. É um serviço público de preservação digital e é operado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que é um instituto público. Tem ali uma gralha neste slide. É um sítio, é um serviço público de preservação da web portuguesa, não é apenas da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, é da web em Portugal. Portanto, preserva os sítios web de todo Portugal. Já vamos ver mais especificamente como. E tem uma missão consagrada no Decreto de Lei nº 55 de 2013, em que diz mesmo preservar a internet. A internet nos dá um caminho bastante largo para investir esforços em preservarmos tudo aquilo que conseguirmos e o melhor que conseguirmos para o serviço, para a memória e para a investigação. E as instalações físicas estão nesta casa onde eu me encontro agora, na Avenida do Brasil, entre o aeroporto e a Torre do Tombo. É uma porta aberta, já o disse várias vezes, no campo do MEC. É uma porta aberta para virem conversar conosco e também esperemos para alguns encontros presenciais. Nós costumávamos fazer um no Dia Internacional da Preservação, no Dia Mundial da Preservação Digital, em Novembro. Vamos ver se é possível fazer encontros presenciais no futuro. E, claro, está acessível em http barra barra arquivo.pt. Podem aceder e divulgar este serviço e inscrever-se para receber informações novas. Podem já experimentar enquanto eu vou falando. Tenho aqui um slide para vos dar uma ideia da dimensão de uma estrutura destas. Nós temos 28 milhões de websites preservados. É uma dimensão média para um arquivo da web. O maior arquivo da web do mundo tem muito mais. É um Internet Archive. Mas nós, para a web nacional, temos esta enorme quantidade de websites. E o difícil não é armazená-los. O difícil é processá-los. E vejam que nós temos em serviço esta quantidade, para as pessoas mais familiarizadas com megabytes e estes valores digitais, nós temos em serviço 852 terabytes em formato comprimido, a servir na web. Imaginam que é necessária uma estrutura bastante forte de computadores e, sobretudo, de processamento de memória. Se eu pensar que o meu computador, este que estou a usar, tem 8 megas de memória, vejam quanta memória nós usamos aqui para processar informação. 17 terabytes de memória é, de facto, uma estrutura importante. Aqui tem uma imagem, uma imagem de alguns computadores. nós usamos uma estrutura que já existe, que é aqui na FCCN, onde estão corporativamente integrados diversos serviços para apoio às universidades e à investigação em Portugal. que muitos conhecem. Conhecem o serviço da BEON para os artigos científicos, mas também conhecem os repositórios científicos, conhecem o serviço de cursos massivos online, os MOOCs da NOW, que estão agora a ser lançados. O próprio Zoom, no Colibri, que nós temos a arrancar, temos a autenticação a partir daqui. Todos estes serviços funcionam numa estrutura que se vai apoiando mutuamente. E o arquivo no meio destes serviços é um deles e beneficia desta vantagem, que é estar integrado numa casa que trabalha com máquinas e especialista, que é um centro e um nó da internet em Portugal. Isso facilita-nos muito a vida, livra-nos de perdermos tempo a cuidar de máquinas e de ter este apoio das nossas outras equipas. Só para vos dar aqui uma noção do que nós somos. A nossa equipe é muito pequena nesta altura, além da direção do serviço e da gestão do serviço, nós temos, além do nosso gestor Daniel Gomes, nós temos quatro elementos, um deles corador digital. Como vêem com pouco, se faz muito, e é um serviço de preservação da web em Portugal. Deem a conhecer este serviço, porque por vezes há pessoas que, mesmo ao nível da informática, que podem ter interesse em vagas que apareçam para trabalhar conosco. Vou mostrar-vos aqui alguns slides que vão mostrar o seguinte, que vão referir o seguinte. O arquivo foi criado em 2007, no final de 2007, e começou a recolher em 2008. E antes? Como é que era a recolha de conteúdos web em Portugal? Devo dizer-vos que, desde os anos 2000, desde os primeiros anos deste século, o assunto já era conversado, já era discutido no meio académico, e também na Biblioteca Nacional, as pessoas conversavam, o próprio gestor do arquivo estava ainda estudante na altura, a participar em alguns destes grupos. E aqui está uma referência que vou deixar-vos, que é um relatório desenvolvido na Biblioteca Nacional com o ISCTE, na altura, por se apresentar o relatório, sobre como haviam de fazer para preservar conteúdos da web. Depois, eles próprios tiveram um projeto para recolher sítios web, uma recolha pequena, de conteúdos nacionais, e deram-nos ao arquivo.pt, que agora estão integrados no arquivo.pt, e estão disponíveis. Este aspecto é interessante ver a pré-história do arquivo.pt, onde colaboraram tantas pessoas. E, por vezes, nos encontros, essas pessoas vêm ter conosco, como eu já referi noutro webinar, sentindo-se parte da família, lembrando esses tempos em que colaboraram nestas recolhas da web. Eu recolhi aqui numa, esta eu confirmei, é de 2006, e faz parte dessa coleção que foi recolhida entre 2004 e 2006 pela Biblioteca Nacional. Portanto, o arquivo.pt também integrou recolhas anteriores a 2007, e até integrou conteúdos que o Internet Archive tinha gravado desde 1996, conteúdos mais antigos. Este é o Tomba. O Tomba tem um nome muito engraçado, e foi o projeto que esteve na base nestes primeiros anos que vos falei, que esteve na base do arquivo.pt. O nosso gestor do arquivo, Daniel Gomes, fez parte deste grupo de investigadores e estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que está ali mesmo ao lado da Torre do Tombo, e então, tal como havia uma Torre do Tombo para guardar artefatos e documentos históricos, num determinado suporte fazia sentido em haver o correspondente para a Internet, e então deram este nome muito interessante de Tomba. e reparem que esta base vai desenvolver-se e vai desenvolver-se sobretudo ao nível da pesquisa. É nesta faceta que o arquivo.pt se distingue dos outros arquivos do mundo. começou mais cedo a fazer este trabalho, ou seja, começou a construir não só a recolher conteúdos, mas criou um sistema que permitisse encontrar esses conteúdos, que, como sabem, é uma parte integrante do processo de preservação digital. não basta guardar conteúdos, é preciso encontrar sistemas que permitam recuperar a informação. E foi este o grande trabalho do arquivo que, desde cedo, aplicou sobre os conteúdos recolhidos a técnica de motor de busca. Esse foi o desenvolvimento, foi o estudo principal do nosso gestor do arquivo, que marcou toda a sua história. O arquivo é especialmente desenvolvido, tem uma interface desenvolvida ao nível da pesquisa dos conteúdos. Se eu vos mostrar, isto foi em 2011, se não me engano, 2010-2011, em que já tínhamos aqui pesquisa não só por endereço, mas também por intervalo de data, já uma pesquisa avançada. Ah, e digo-vos isto porque se virem alguns arquivos grandes, por exemplo, o Internet Archive, não têm este tipo de pesquisa. Ou sabem o endereço de uma página ou não a encontram. O arquivo PT insistiu, e bem, na forma de se recuperar a informação. Em 2022, testem a interface de pesquisa, experimentem, testem, vejam se funciona para cada um de vós como utilizadores, e se houver alguma dificuldade ou algum problema, enviem um mail para o contacto arroba-arquivo, partilhando a vossa experiência de utilizador. É uma grande ajuda que dão à equipa do arquivo. Terminei a primeira parte, agora vou continuar. Portanto, vou agora nesta parte mostrar rapidamente como aceder à informação preservada no arquivo. Resumindo, o arquivo tem diversos tipos de pesquisa e são pesquisa por endereço, pelo URL da página, HTTP, etc. Quando nós colocamos um destes endereços na caixa de pesquisa, encontramos algo sobre o que existe, encontramos algo sobre esse endereço. Por texto, por imagem e apenas mencionar por APIs. Portanto, nós temos uma interface que permite obter automaticamente dados do arquivo.pt. Isto é bom para quem tem uma equipa de informáticos por perto. Podemos fazer coisas muito interessantes derivadas do arquivo.pt. O arquivo.pt é precisamente para isto. Nós recolhemos, damos acesso e as instituições com estes conteúdos fazem o que for melhor para essas instituições. Podem usar o arquivo.pt. Então, vamos à primeira, que é a pesquisa por texto. Não está nesta ordem, desculpe-me, mas ali tinha referido a pesquisa por URL. Mas pesquisa por texto. Neste exemplo, Museu do Chiado. Coloco uma expressão como se fosse num Google, só que aqui é um Google para o passado, usando esta letáfora. E obtivo resultados. Se eu colocar o endereço, o URL, vou obter uma tabela, uma grelha de todas as versões que nós temos, nas datas respectivas desse endereço. E clicando numa daquelas datas, acedemos à página como nós, arquivo.pt, conseguimos gravá-la naquele momento e naquele dia em que passámos pelo servidor onde esse website estava. Outra forma de apresentar estas datas é assim nestas barras horizontais, que é o que vão encontrar, por exemplo, quando pesquisarem no smartphone, vão encontrar estas barras horizontais e depois, desdobrando ali os dias, os meses, portanto os meses, dia, hora, minuto e segundo, por aí fora, vão encontrar um momento ideal ou um certo momento em que a página foi gravada. O arquivo também tem pesquisa por imagem. Eu nesta sessão quero destacar esta pesquisa, em sessões anteriores não o fiz. O arquivo na pesquisa de imagens é inovador. A esta escala, com esta dimensão, é o primeiro arquivo do mundo a ter uma pesquisa por imagens, que como sabemos é uma pesquisa muito útil. Eu, quando vou pesquisar no Google, valho-me muito da pesquisa por imagens, porque é muito imediata. Dá-me logo uma ideia do que eu procuro. O arquivo também, atendendo a esta forma que nós temos hoje de pesquisar, sem custo, imediato, desenvolveu esta pesquisa de imagens. E a pesquisa de imagens também é um pouco semelhante ao Google. Escolhemos uma imagem que queremos ver. Neste caso, escolhi aqui o terraço do Museu do Chiado, no nome antigo, não é? E há dados sobre esta imagem, mas se eu quiser saber detalhes ou ver a imagem no seu contexto, eu posso fazê-lo. Bastante clicar ali e reparem que eu consigo ver a imagem na página onde ela foi publicada naquele dia, naquela hora e naquele ano, etc. Portanto, o arquivo .pt não é apenas um armazém para guardar websites. O arquivo .pt permite encontrar os conteúdos e, sobretudo, permite contextualizar temporalmente os conteúdos que gravou. Nós sabemos que naquele dia, na internet, a página estava com este aspecto. A pensar nos utilizadores, sempre nesta perspectiva de servir a comunidade, o arquivo tem criado pequenos serviços adicionais que são úteis. Este é um deles que podem encontrar na interface do arquivo, nas opções. As opções, lado direito, superior, e uma delas é exportar resultados. Quando eu faço uma pesquisa, me aparecem resultados como no Google. Se eu estiver a fazer um trabalho de investigação, se calhar dar-me algum jeito de ter um Excel com o resultado das pesquisas para documentar o meu processo de engariação de fontes, etc. Também, nas opções do lado direito, quando eu abro uma página, tem uma opção que é completar a página. E esta opção, para quê que serve? Para completar a página quando a página se encontra incompleta. Neste caso, estou a usar um exemplo da artista Cristina Guerra, cuja página, na versão em que estava no arquivo, tinha falta de uma imagem que o arquivo não conseguiu gravar, por alguma razão, no dia em que foi, lá ao servidor onde estava o site. Então, este serviço, completar a página, o que é que faz? Se esta imagem ainda existir a algures na internet, ou se, mesmo que não exista na internet viva, na live web, estiver no internet archive, que às vezes faz gravações genéricas e consegue apanhar estes conteúdos, nós vamos lá buscar, gravamos este conteúdo e completamos a página, que assim fica com um aspecto muito melhor, e guardámos-la para que, em futuras visualizações, a página possa ser apresentada aos utilizadores, assim mais completa. Este também é um trabalho interessante que as instituições podem fazer sobre os seus sites. Podem fazer tentativas de completar páginas suas do passado que estejam incompletas. Ao repararem que uma página, por exemplo, do Museu de Arte Antiga, em 2009, tinha falta de conteúdo, se clicarem no botão completar página e derem o seu tempo para haver essa busca, podem, nesse caso, melhorar o histórico do vosso site, dando versões melhores do que por vezes se encontra no arquivo. porque, como compreendem, aqui vou alargar um pouco, como compreendem, o arquivo .pt usa mecanismos automáticos para recolher a web, genéricos, mas não tem equipa suficiente, não tem recursos para ir a cada site em particular, para completar ou para verificar se faltam uma imagem, se faltam outras coisas. E, nesse sentido, é muito importante uma curadoria colaborativa por parte das instituições que conhecem os seus sites e, muito mais facilmente, conseguem percorrer o histórico, muito mais pormenor, e, então, podem fazer este trabalho de melhorar a aparência dos sites. Neste caso, usando o completar página. Experimentem. Se tiverem dificuldades em relação a este serviço, podem contactar-nos. Eu estou a falar da interface do arquivo. Eu estou a falar da forma ou da nossa visão sobre a interface. É muito importante para a equipa do arquivo colocar ferramentas na interface que ajudem a nossa comunidade a utilizar a interface também nos seus trabalhos. E aqui está uma destas ferramentas que foi sugerida por um utilizador que nos disse que lhe fazia falta um mecanismo que permitisse imprimir uma página web em todo o seu cumprimento. Porque o que acontece, se não tivéssemos feito esta ferramenta de imprimir página, era o seguinte, quando eu estava a fazer, por exemplo, um trabalho de investigação e quisesse documentar que numa página web os conteúdos ou aparências estavam desta forma, nesta data, o que eu tinha que fazer era fazer um print-screen, uma impressão de tela, e colá-la no meu trabalho. Só que ao fazê-lo fica numa forma retangular, fica cortada. Ou então eu tinha que andar ali com uma ferramenta de edição de imagem a juntar bocados da página impressa para provar o que eu queria. E eu já vi pessoas fazerem isto, o que eu estou a dizer. Juntar bocados para fazer uma imagem em toda a página. E então criámos este serviço, imprimir página, ou transformá-lo num PDF, fazer um print-screen da página, que nos dá esta impressão em todo o cumprimento. e assim julgo ter explicado com que visão nós trabalhamos no arquivo.pt e na nossa interface. O arquivo.pt tem um botão lá na nossa interface que se chama narrativa. É o botão narrativa que quando nós introduzimos um termo, neste caso introduzi Museu do Chiado, gera uma narrativa temporal, uma sumarização temporal do que nós temos no arquivo sobre esta expressão Museu do Chiado. É evidentemente que para vermos esta timeline, esta linha temporal cá em baixo, de notícias sobre o Museu do Chiado, há aqui um trabalho de processamento, há um trabalho de seleção, há um algoritmo que nos dá este produto final, que é apenas uma forma de visualizar rapidamente e de nos dar uma ideia sobre o que há no arquivo, e até sugerir tópicos para a história do Museu do Chiado. Este serviço é um serviço externo. Ou seja, este serviço é desenvolvido por uma equipa externa ao arquivo.pt, é uma equipa que venceu o prémio arquivo.pt 2018 e continuou a manter esta aplicação, que se chama Conta-me Histórios, e como esta equipa mantém esta aplicação, o arquivo achou tão interessante e útil para os utilizadores que resolveu criar um botão na sua interface para os utilizadores gerarem narrativas sobre os seus assuntos, sobre as suas temáticas, por isso é que quando clicam, estão ali a ver em cima aquele retângulo preto, vai sair do arquivo para o Conta-me Histórios. É isto que acontece. Se houver outros serviços úteis construídos sobre o arquivo, que as suas equipas mantenham, surgiram ao arquivo para ver se é útil integrar na nossa interface. Há aqui um trabalho em conjunto, mas esta abertura existe na parte do arquivo. Eu introduzi aqui um slide em relação à primeira apresentação que fiz. Porquê? Porque nós temos um pouco mais de tempo, passaram 35 minutos da nossa apresentação, que é explicar rapidamente como são recolhidos os conteúdos no arquivo.pt. que já vimos que conseguimos encontrá-los. Agora, como é que nós recolhemos? Qual é a nossa política? Que critérios usamos para recolher? Em resumir, isto é um slide muito simples. Nós temos recolhas trimestrais, mensais, diárias e especiais. E recolhemos o escopo, o âmbito, recolhemos principalmente os sites do domínio.pt. Então, nas recolhas trimestrais, portanto, fazemos quatro vezes por ano, três, quatro vezes por ano, conforme a data em que põe as recolhas, como compreendem, nós lançamos mais de um milhão de endereços que existem no domínio.pt. E recolhemos também alguns domínios que não são do arquivo.pt, porque há sites em português que são .org, .net, .com, etc. E esses também, dentro do possível, entram nas nossas recolhas se nós soubermos esses endereços que não são .pt. Por isso, quem tem sítios web em domínios que não sejam .pt e que estejam no âmbito das recolhas de interesse português, enviem-nos para o arquivo através do formulário arquivo.pt barra sugerir, em que sugerem esse endereço do site para nós colocarmos na lista de recolhas trimestrais. Então, as recolhas trimestrais são as maiores do arquivo, demoram várias semanas a correr, e são aquelas que, na maior parte das vezes, encontram do vosso site. Se forem ver o histórico do vosso site, a maior parte tem três, quatro versões por ano. Eu vou explicar três, quatro versões por ano. Tem três, quatro períodos no ano em que houve recolhas e noutros períodos não houve. Eu agora não estou a ver os meses, mas, por exemplo, uma recolha em janeiro, outra em abril, outra em julho e outra em novembro, e ali no meio não há nada. É por isso que estas recolhas trimestrais do arquivo dão uma representação dos websites das instituições que, para a maior parte, é suficiente e que, para outras instituições que gostariam de ter uma representação mais frequente do seu website, provavelmente não é suficiente, e por isso é que nós também temos aquele módulo, que foi ontem apresentado, que mostra às instituições como guardar as suas próprias páginas, para que as instituições tenham meios alternativos para ter uma recolha mais frequente do seu website do que aquela que o arquivo.pt faz. Recolhas trimestrais estão explicadas. Vou explicar agora as mensais e as diárias. Sobre um pequeno conjunto de websites, nós achamos que seria interessante fazer uma recolha mais frequente por serem sites que renovam muito rapidamente os conteúdos, como, por exemplo, os jornais, os meios de comunicação social, que não são só os jornais, mas são rádios e televisões. Então, para esses sites, uma recolha trimestral seria muito pouco. Então, nós criámos uma lista de recolhas diárias. Atualmente, a lista consta de 130 sites, com sites de meios de comunicação social, sites do governo, que têm atualizações muito frequentes de conteúdo, para termos uma representação o melhor possível de assuntos sobre a vida nacional. E esta lista foi feita tendo em conta também meios de comunicação regionais. Não são só os meios de comunicação nacionais. Nós procurámos também jornais regionais, canais regionais de comunicação através da web. Aquelas mensais que estão ali, tratou-se de um aperfeiçoamento desta lista. Aqui, há 3, 4 anos, nós tínhamos uma lista muito grande, de 300 websites que recolhemos diariamente, o que era uma carga muito grande para as máquinas. E, na verdade, alguns sítios web não precisavam de uma recolha diária. Bastavam uma vez por mês, já dava para ter uma representação muito boa desses meios de comunicação. Então, criámos uma segunda lista mensal para estas recolhas. Isto só para vos explicar que uma recolha da web, como o Arquivo.pt faz, tem estas nuances, como podem entender, e têm as recolhas especiais que nós fazemos por ocasião de eventos importantes sobre as eleições. Agora, quando houve o Covid, não foi propriamente o evento, foi um estado de coisas. Nós fizemos uma recolha especial sobre a vivência no tempo de Covid durante alguns meses. e, nessas recolhas especiais, nós pedimos o apoio da comunidade para sugerirem endereços. Se forem ao sítio web informativo do Arquivo e procurarem eleições, existem notícias e documentação sobre a forma como fizemos. Demorei aqui alguns minutos neste slide. Espero que tenha sido útil. Este foi conteúdo adicional em relação à primeira apresentação que eu fiz. O Arquivo.pt é uma instituição de memória. Como dizia na introdução ao webinar de ontem, a doutora Cristina Pacheco. Os museus são instituições de memória, casas de memória. O Arquivo também o é. E os seus artefactos são artefactos digitais. Vou mostrar este. Este é a primeira página web portuguesa dos anos 90. veio parar o arquivo porque alguém a tinha guardado num CD e depois deu ao arquivo para a integrar. Reparem como era esta primeira experiência de ligação de comunidades e ligação de conteúdos. Como era a rede de servidores. Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Faro. E acedia-se a esta página como uma espécie de diretório em que clicávamos num daqueles links e acedíamos ao servidor e dentro do servidor acedíamos aos conteúdos. Este embrião da web portuguesa pode ser visto nesta página e esta página é o arquivo que a tem, é um artefacto histórico. É património nesse sentido. Património digital. Património digital. Por outras vias, pela via de... do Suijanos, do Engressado, coloco aqui esta imagem do Diário de Notícias sobre a vinda a Portugal de Plácio Domingo, Carreiras e Pavarotti. A Troika, a primeira Troika, antes da Troika, esteve em Portugal, estas memórias também são um motivo para explorarmos páginas web antigas, artefactos digitais do antigamente, um convite a viajarmos no passado. E mais na área dos museus, tocando-vos o coração, o coração da audiência da comunidade dos museus, um convite a procurarem fragmentos, naturalmente são fragmentos da memória da comunidade dos museus, nestas páginas antigas, esta do Instituto Português de Museus, quando ainda estava integrada na página do Ministério da Cultura, de 97, e esta em 2000. Em 2000, já com outro aspecto, com links para os museus que estavam apresentados nesta interface. A nível internacional, tenho este exemplo, esta é a primeira página web do mundo, é a página construída pelo criador da World Wide Web, Tim Berners-Lee, britânico. Aquele retângulo, aquele quadrado, ao lado direito, é a primeira página da web, é o conteúdo da primeira página web, que está disponível na internet, se forem aí ao Google e procurarem. A primeira página web do mundo, vão encontrar esta página, vão encontrar esta página que tem este conteúdo, o conteúdo está preservado. No entanto, perdeu-se, na forma como encontramos hoje, perdeu-se outros elementos da memória, como sejam o aspecto que esta página tinha em 1991. Nesse sentido, eu encontrei uma representação dessa página, tal como era em 1991. É esse quadrado preto, que está aí ao lado esquerdo, que foi um projeto de preservação, de reconstrução da página, feito em 2013, por uma equipa do CERN, pelo menos alguém ligado ao CERN, em que não quiseram apenas recuperar o conteúdo, mas a forma e o aspecto, e até o software que eu reproduzi, a forma como estava feito. Portanto, isto é um nível de preservação, que não é apenas do conteúdo, mas que é também, de certa medida, do suporte, que, digamos assim, é um nível mais desenvolvido, mas esta experiência deu este resultado interessante, que é também termos esta sensação, esta experiência visual, que nos leva aos anos 90. Eu penso que também, no contexto dos museus, há esta questão, quando se apresentam os objetos, procuramos preparar o mais possível o seu contexto e transmitir e passar isto para quem o vê. E, muitas vezes, tem-se em consideração o aspecto e o contexto em que ele se encontrava antigamente, fornecendo esta informação a quem visita os museus. Neste caso, encontrei esta página, em linha, em 2019, e por cautela gravei esta página. Eu gravei usando o Web Recorder. Gravei com o Conifer, na altura. E pedi aos nossos colegas para integrarem no arquivo. Então, esta página, ainda podemos ver uma parte dela, com algumas funcionalidades, no arquivo.pt, quando ela já não está acessível na Web. Portanto, o arquivo.pt também gravou uma experiência de reconstrução desta memória da primeira página na Web. Muito bem. Se calhar demorei-me aqui um pouco mais, vou então aqui desenvolver esta ideia, que é o arquivo, nas suas apresentações, tem procurado transmitir e reforçar esta ideia, que não é evidente para a maior parte dos cidadãos, de que os artefactos digitais, as páginas web preservadas, são património. E então, tenho feito, através de exemplos, e um deles é este projeto sobre cultura popular, desenvolvido por um investigador que trabalhou connosco, Diogo Duarte, que atualmente é doutorado no Instituto de História Contemporânea, que na altura, em 2018, desenvolveu um projeto em que usou páginas antigas sobre o Straight Edge. Straight Edge era um movimento dos anos 90, aqui da zona metropolitana de Lisboa, que tinha uma forma de comunicação que usou muito as páginas web. Portanto, muitos conteúdos deste movimento punk-stratégico passavam através da web, e portanto, não se trata apenas de curiosidade sobre o passado, mas trata-se de tirar eleições, do ponto de vista da investigação, para tendências e para comportamentos que hoje se impuseram e foram generalizados à nossa sociedade, e que nasceram dessa altura. Para este investigador, sem dúvida que o Straight Edge está na raiz, por exemplo, dos movimentos anti-tourado, do vegetarianismo, em Portugal. Vou andar o slide para trás, para não me esquecerem e poderem visitar este estudo. Arquivo.pt, Straight Edge, porque, como dizemos, o Arquivo.pt tem património popular. E o Arquivo.pt, podemos dizê-lo também, tem património europeu. Nós também temos páginas web do interesse português, que são páginas web da Europa, sobretudo de projetos de investigação, projetos financiados pela União Europeia. Não se deu muita atenção a esses projetos e estavam em risco de perder-se. Então, o Arquivo dedicou parte do seu esforço, de 2015 para cá, em fazer recolhas cuidadas dos projetos financiados pela União Europeia. Então, atualmente, também tem umas coleções muito interessantes de resultados de investigação, de projetos de investigação no seu acervo, incluindo este projeto que atualmente já está offline e que o Arquivo preservou. Podemos dizer, reforçando esta ideia, que o Arquivo é património, que o Arquivo tem, no seu acervo, património mundial. Como sabem, a comunidade dos arquivos da web já é grande no mundo. Há quase 100 iniciativas, entre 80 e 100 iniciativas de arquivo da web em todo o mundo. O Arquivo Compete é uma das iniciativas, das grandes iniciativas de arquivo da web do mundo. E dentro dessa comunidade, que se chama, vou dizer-vos o nome, Internet Preservation Consortium, portanto, é a maior organização ao nível dos arquivos da web. Podem visitar o seu site, que eu deixei aí o link, netpreserve.org. Nós, membros da equipa do Arquivo, participamos em diversos grupos, e um deles, um desses grupos, dedica-se a criar coleções temáticas de assuntos de interesse. Por exemplo, quando foi os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, fez-se uma coleção internacional sobre as comemorações da Primeira Guerra Mundial e sobre conteúdos relacionados com a Primeira Guerra Mundial. Quando foi o Covid, fizemos sobre o Covid. Quando foi os Jogos Olímpicos de inverno, porque há muita presença no mundo anglo-saxónico, no Canadá, por exemplo, então, nós participámos nessas recolhas, indicando links, dando o nosso contributo. Também sei que em Portugal algumas instituições colaboraram, concretamente na Nova, em que há um grupo dinâmico ligado às humanidades digitais. e esta comunidade precisa de mais participações portuguesas que outras instituições, porque não também os museus irem espreitar os seus conteúdos e participarem nas suas iniciativas. Isto só para vos dizer que o Arquivo participa nestas iniciativas e nestas coleções em que participa, também faz o seguinte, integra-se no seu acervo. Portanto, se forem ver o arquivo, estas coleções internacionais também estão no arquivo.pt, o que é interessante para sugerirem para estudos, também não só portugueses, mas com interesse para outros países. Reforçando aqui estes projetos que o Arquivo vai desenvolvendo, procurando valorizar-se, procurando mostrar que estamos a criar valor para o nosso património, é um projeto que iniciámos com a Wikimedia, ou a Wikimedia Portugal. E o projeto é o seguinte, todos aqueles links que são colocados em referência nos artigos da Wikipédia, quando alguém escreve um artigo, no outro roda-pé, tem sempre referências, HTTP, qualquer coisa. E o mesmo acontece nos trabalhos de investigação científica, nas teses, mestrado, doutoramento, nos artigos publicados, começam a aparecer muitas referências, muitos URLs. Portanto, neste caso, neste projeto, nesta colaboração com a Wikimedia, a colaboração consiste em o arquivo, recolher esses URLs, esses links, pelo menos uma vez gravar o conteúdo desses links, pelo menos uma vez, para que quando eles desaparecerem da internet, porque como sabem, é uma questão de tempo, um ano ou dois anos e essas coisas desaparecem, antes que eles desapareçam, ao menos num lugar que podem ser encontrados. Esse lugar é o arquivo .pt, o que representa, do ponto de vista patrimonial, algo muito valioso, que é a continuação do acesso. Aqui isto é um exercício que nós também propomos à nossa comunidade e que certamente o fazem também em contexto dos museus, que há a pergunta, quanto vale o nosso trabalho? Quanto vale, neste caso, no arquivo, quanto vale o património preservado pelo arquivo .pt? este transposto para o contexto dos museus seria algo, o nosso esforço de preservar o património e de o mostrar, de o dinamizar mostrando à sociedade, quanto vale. E o que nós sabemos é que não é fácil quantificar, não é fácil mostrar aos decisores que o investimento compensa, não é? De facto, o investimento que fazemos a nível cultural compensa sempre. A sociedade sai sempre mais enriquecida. Mas neste caso, este exercício foi quanto é que vale ter páginas preservadas? É algo pessoal, quando nós estamos muito aflitos porque queríamos encontrar uma coisa e o último recurso é o arquivo .pt, vale muito. Por vezes, um dado do meu currículo, uma referência que já não existe, mas que o arquivo .pt guardou, pode valer muito. Às vezes, quando o site vai abaixo, há muita gente que agradece muito o arquivo .pt ter uma cópia com o conteúdo lá gravado, isso já aconteceu. muito recentemente em sites que foram atacados, muita gente conseguiu recuperar o texto que o arquivo .pt tinha gravado e até algumas imagens. Portanto, é algo muito pessoal, mas de qualquer maneira, se quisermos quantificar, sendo que um site custará 5.600 euros de uma forma fundamentada, como podem ver, e que, se a isso adicionarmos o trabalho de edição, que agora, nas equipas de comunicação e marketing, ainda podemos acrescentar o tempo e a dedicação também em produzir conteúdos específicos derivados para as redes sociais, reparem no valor de que estamos a falar, em pessoas, tempo, dinheiro, recursos, tudo, e feitas estas contas, 28 milhões de sites, tantas páginas, isto, este esforço é muito à proporção de um país. Duas vezes o PIB de Portugal, estão a ver isto assim, claro, para dramatizar para chamar a atenção para o valor que é preservar património, no nosso caso, património digital. Tenho aqui este slide para fazer algum controle do tempo. Passou 55 minutos desde que começámos a apresentar, ainda temos algum tempo, e vamos aqui, nesta parte da nossa agenda, que eu vou agora percorrer, vamos focar-nos na presença dos museus na OEB, com alguns exemplos e casos de uso também, assim passarei à presença dos museus na OEB. Vou partilhar um slide, que é um slide que nós temos aqui no nosso ambiente de trabalho para tratar os sites dos museus, para lhes dar atenção. Isto é uma folha Excel, e o que é que se fez aqui do ponto de vista da curadoria no arquivo.pt? Foi simplesmente, a curadoria não tem nada de extraordinário, mesmo quanto são websites. Tem os mesmos processos muito semelhantes àqueles que usamos, por vezes, em qualquer ambiente de museu, de arquivo, ou biblioteca, que é a inventariação básica, que é uma folha Excel, em que, simplesmente, nós identificamos o nome das instituições e os seus websites e os canais que usam para comunicar na OEB. Esta informação toda junta eu não a encontrei, portanto, tive que a construir. interessada-me saber o nome da instituição, mas também saber o seu website, saber os canais que usam e usar isso para fazer um check, para ver o que é que nós tínhamos destas instituições no arquivo.pt. Como veem, tem alguns sites aí que terminam em .org, em .com e alguns podiam escapar às recolhas. Isto foi um dos trabalhos que fizemos e que eu quero mostrar também, procurando dar um pouco de retorno à comunidade dos museus, mostrando que também nos preocupamos com esta comunidade e que nos é muito caro. O que é que eu fiz com esta lista? Eu e a minha equipa, isto é um trabalho comum em que nós partilhamos esforços. A esta lista acrescentei um link para a versão preservada do arquivo. Portanto, eu introduzi o link do site no arquivo e descobri que ali tinha versões de determinado site. copiei aquele link grande que o arquivo nos dá em cima e criei um link para lá. Portanto, nesta altura, neste print que aqui está, já tenho uma folha Excel mais completa em que tem o link para histórico de versões do arquivo. E depois eu vou partilhar esta folha de trabalho para quem quiser usar ou tiver curiosidade e já vos digo como fez este trabalho de curadoria e com este trabalho preparei uma exposição para chamar a atenção para a presença dos arquivos na web. Portanto, peguei naquela folha Excel e apresentei-as num site de uma forma mais legível ou mais simples para comunicar na web que é ir por região ou por concelho, neste caso, por ordem alfabética, um link para o histórico e quem quiser comparar o que nós temos no arquivo com aquilo que está online pode fazê-lo. Portanto, transformei aquela folha Excel nesta tabela mais simples. Onde é que isto está? Está neste site. É um site que já está em linha e isto é o que nós chamamos exposição online ou exposição virtual intitulada Memória Web dos Museus que é apenas um aperitivo e é uma chamada de atenção isto precisava ser mais desenvolvida mas como vos disse a equipa e a pequena era preciso colaboração para tornar a colação sobre os museus maior e mais trabalhada. Vou mostrar-vos como é que isto funciona. Isto é um site do WordPress é um site gratuito nós fizemos na versão gratuita para transmitirmos à nossa comunidade que qualquer pessoa pode fazer uma igual o template pode ser copiado se tiverem dificuldade podem enviar para o arquivo um mail que nós ajudamos a fazer uma exposição com o mesmo template é um template gratuito não custa nada a manter não custa nada o alojamento e qualquer pessoa pode fazer isto mesmo sem ser especialista em tecnologia portanto fizemos esta exposição e ao clicar o que nós fazemos é para cada website neste caso para o Museu Nacional de Arte Antiga para o primeiro eu apresentei desta forma outros apresentariam de outra forma criei um texto no texto criei links e o objetivo é centrar-me no website e criar pontos criar ligações para as pessoas descobrirem a história do website e a partir daí a história da instituição os endereços que teve etc mas fazer uma exposição de websites pode ser da forma que se fizer podem usar cruzar isto com outros esquemas de descrição podem usar outros metadades ou outros esquemas e o que é que vão encontrar nesta exposição como eu disse só vou dar aqui um salto clicando naqueles links página do Museu Nacional de Arte Antiga em 97 em 2000 e eu julgo que estas páginas essa foi a minha ideia e discutida na nossa equipa foi uma ideia que apurámos juntos se eu lembro do tempo em que fizemos isto que era fornecer links para as pessoas acederem a conteúdos do website que mostrassem como o website era neste caso em 2004 em que estava em manutenção em 2009 em 2013 ali com o Matriz Net em destaque e depois já no seu último template em 2014 ou então colocando em destaque algum algum evento algum aspecto para levar as pessoas à descoberta foi isto que eu fiz em colaboração com a minha equipa e o que eu vos convido a fazer são exposições da web que não é o único caso e aqui vou mostrar-vos outros portanto o melhor caso de uso já comentei é quando alguém usa o arquivo competir para fazer para documentar o seu próprio currículo é um bom caso de uso o outro é este que quero partilhar convosco foi uma experiência de colaboração com o Movitour da escola superior de hotelaria de turismo do Estoril e o que é que eles fizeram em colaboração connosco incluíram com algum esforço porque se trata da plataforma Nairon portanto incluíram nas suas coleções aqui do lado esquerdo inferior uma dedicada a páginas do web adaptando a descrição do website aos campos disponíveis para descrever também outros objetos transversalmente isto foi um esforço que apenas foi começado portanto ainda há aqui algum trabalho a fazer e a aperfeiçoar mas é um esforço louvável que queremos continuar para mostrar que nos sistemas que as organizações utilizam podem ser incluídos podem e devem como eu ontem tentei mostrar no terceiro webinar podem inserir páginas antigas gravadas do website nos vossos repositórios quer gravando-as localmente no arquivo web page quer neste caso neste exemplo indo buscar essas páginas automaticamente ou então colocando manualmente o link para a página que está que está no arquivo portanto não precisam de ter a página no vosso sistema podem inserir nos vossos registros criando um registro e um campo desse registro seria um link para a página preservada no arquivo acho que este modelo seria uma boa maneira de experimentar nem que fosse a título experimental de valorizar e de incluir páginas web nos vossos repositórios vou partilhar as viagens no tempo viagens no tempo são mesmo pontos escolhidos no tempo para documentar a vida de uma instituição este foi um resultado desta colaboração com 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 o Vitur que é uma linha do tempo sobre a história dos casinos dos historis muito interessante pois a partir isto se chama Story Maps do Arquegis portanto um sistema feito num sistema do Arquegis e aqui dentro foi possível com algum trabalho do webdesign fazer aqui uma apresentação muito gira sobre as memórias do casino historio convido-vos a visitar este este link que está no PDF podem podem depois ver no PDF disponibilizado disponibilizado no site informativo do arquivo que também podemos dar aqui daqui a pouco podem ver este link e descobrir estes casos se não têm equipa suficiente para trabalhar uma página e uma viagem no tempo deste género com o trabalho do webdesign há uma outra forma mais simples que é usam um template gratuito nós temos comuniquem connosco que nós damos este template gratuito o indicamos em que se escolhe os pontos da história de uma instituição e ao clicar aqui acedemos a páginas antigas se tiverem dificuldade no alojamento desse website na vossa instituição contactem conosco porque nós também em colaboração sempre em colaboração podemos alojar esse website esta viagem do tempo nos servidores do arquivo .pt um exemplo internacional relacionado com os museus é o webdesign museu que apresenta páginas do passado sobre a temática do webdesign sobre diversos temas muito interessantes nós conhecemos a equipe que criou este museu da web e o que é que ele tem a ver com o arquivo eles utilizam nas suas exposições de páginas muitas páginas do arquivo .pt e ultimamente houve uma coisa muito interessante a história da internet aqui há dois três anos nós delimitávamos dos arquivos da web desculpa a delimitação dos arquivos da web era começaram em 1996 e vão até até a atualidade de 1996 até a atualidade e no museu do webdesign assim estava isto são páginas desde 1996 até a atualidade mas atualmente atualmente o arquivo alterou esse âmbito temporal e colocou nós temos páginas anteriores a 1996 temos páginas de 1991 até a atualidade e interessante que só um comentário este webdesign também alterou esse âmbito temporal e nesta altura eles têm páginas da web que vêm desde 1991 até a atualidade coincidem também com o arquivo eles utilizam páginas do arquivo para a sua exposição como vê o arquivo .pt é usado também fora de Portugal uma última partilha já estou mesmo a terminar é o projeto Horizon eu falei nisto ontem dizendo que o Web Recorder nasceu para servir o projeto Horizon o projeto Horizon foi um projeto dedicado à preservação de arte de Born Digital Art portanto arte criada diretamente para a web e portanto coloquei aqui esta referência para dar um exemplo de uma instituição que já há tanto tempo dá importância a esta dimensão da musealização dos artefactos digitais só por referência já conhecem pelo menos um destes serviços aqui o da direita o Conifer se não conhecem convido-as a conhecer que no fundo é uma forma de usar o Web Recorder que aprendemos aqui dentro neste Conifer é possível gravar páginas à maneira do Archive Web Page como vimos ontem no Webinar e aqui neste lado o AllWeb Today o AllWeb Today no fundo é um serviço que fornece browsers antigos máquinas que nos permitem ver certos tipos de Web com aspecto mais antigo nós também temos isso integrado no arquivo vou dizê-lo só depois podem descobri-lo não tenho aqui nenhum print que é encontram um site antigo uma página antiga querem vê-lo com aspecto antigo o mais possível como ele era visto em 2004 ou em 1998 vão às opções do lado direito vão ver uma página vão às opções do lado direito e onde diz ver com browser antigo é para este serviço que são reenviados portanto são reenviadas para este serviço demora algum tempo a reiniciar a iniciar um browser antigo a iniciar um computador que passados uns minutos vos dará a reprodução do vosso website se assim for possível com aspecto antigo de uma determinada página com aspecto antigo como vê a comunidade dos arquivos da Web partilha muitos destes serviços e não é assim tão grande finalmente com toda esta motivação que eu espero ter-vos transmitido com algumas informações reúnam colegas reúnam esforços e porque não criar um projeto para concorrer ao arquivo.pt porque já que é aberto a todos os cidadãos é aberto também a cidadãos do mundo a cidadãos estrangeiros já tivemos temos todos os anos candidatos que vêm de fora porque não juntar os vossos esforços com uma boa ideia uma boa ideia para valorizar o vosso património e tentar a vossa sorte concorrendo ao prémio arquivo.pt partilho este livro onde encontram informação atualizada sobre os arquivos da Web o editor-chefe é o nosso gestor Daniel Gomes que é um livro em que participaram autores do mundo inteiro é com orgulho que apresentamos este slide podem descarregá-lo numa versão pré-print em inglês participem nos nossos cafés há assuntos interessantes aqui não sei se é visível aqui o botão do meu rato mas aqui do lado direito a doutora Sandra Antunes fez uma uma tese de doutoramento acerca das interfaces do que seria uma interface do museu do web design português ela participou num destes cafés em arquivo.pt arroba cafés encontram informação sobre estas sessões sobre estas temáticas todas que falámos muito obrigado por terem participado neste ciclo de webinars e também nesta sessão que repetiu o primeiro webinar muito obrigado pela pela vossa disponibilidade e disponham também do arquivo.pt sempre que precisarem contactem-nos inscrevam-se para receber as nossas notícias nós enviamos uma disco no mês obrigado um momento eu vou tirar aqui o meu destaque vou tirar aqui só um momento estou a ver muitas coisas podemos parar a gravação primeiro que tudo está bem vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.